Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Dino Truck Play. E hoje a gente está aqui, olha, no Museu de Dinossauros. Tem muita atividade para criança e você vai participar de cada uma com a gente. Vamos lá? E vamos agora entrar aqui nesse primeiro salão. Nossa, olha que dinossauro enorme! É um Uberaba Titã! E aquele ali? Um Carnotauro! É ele mesmo, Lorenzo! É um Carnotauro! Olha, vocês viram o esqueleto de Carnotauro? E esse pequenininho aí é o Guaibasauro. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no Dino Truck Play. É só apertar esse botãozinho aqui embaixo. E olha o tamanho do crânio do T-Rex aqui do lado esquerdo. E aqui em cima, os répteis voadores. Depois daqui desse salão, a gente vai direto para as atividades. Para vocês participarem de cada uma com a gente. E logo aqui já vem os crocodilos jurássicos. Olha o tamanho desse crânio que foi encontrado lá no Acre. É de um crocodilo. E vamos começar a nossa atividade. Hoje, a gente vai pintar uma réplica de velociraptor. Vamos pintar bem rapidinho para vocês poderem ver o resultado. Essa oficina que a gente está fazendo é de pintura de fósseis, de réplicas. A gente trouxe ali o nosso companheiro Talarouros, que é da família dos anquilosauros, para poder acompanhar a gente. E olha só que bacana que ficou! Muito bacana, né? E vamos agora para outro salão. Quero ver o que é divino. Gente, esse daqui é uma réplica de plesiosauro. Olha a riqueza dos detalhes. Eu estou encantada. E esse aqui em cima é um fóssil de estenopterégios. Ele é um gênero extinto de ictiosauro que eu não conheci. Olha só que bacana! E logo mais aqui embaixo tem um fóssil de um outro tipo de ictiosauro. Mesossauro. Olha só que demais! E logo aqui uma réplica de mesossauro, que era um réptil aquático que viveu no período Permiano. E agora, já saindo dos salões, vamos procurar mais atividades aqui nesse Museu dos Dinossauros. E olha só quem que a gente encontrou! Eita, que susto! Ei, minha irmã! Mais uma oficina agora bem rapidinho para dar tempo de vocês verem tudo. Uma oficina de dinossauros articulados. Vai fazer uma pequena pintura e depois recortar e o dinossaurinho está pronto. Em menos de 10 segundos aqui no vídeo. Olha que bacana que ficou! E ainda estamos passeando aqui dentro. Tem uma mata incrível! Com trilha, com dinossauros. E olha só quem que a gente encontrou! Quem sabe que dinossauro que é esse? Eu não sei qual é esse dinossaurão. Muito legal, né? Saindo aqui de cima desse container. E continuando nossa caminhada logo à frente. Três réplicas de dinossauros. Eu quero saber se vocês sabem o nome de cada um. Se vocês souberem, deixe escrito aqui nos comentários, hein? O primeiro dinossauro do container e mais esses quatro aqui que estão aparecendo. Pescoçudo, esse daqui manchadinho de cinza com bege e aquele verdinho ali na frente. Deixa eu te ver! Tem uma tartaruga nova! E agora aqui nesse cantinho, uma tartaruga! Que enorme! Volta aqui, Lorenzo! Vamos lá? Vamos para a escavação? Estamos procurando aqui a escavação, pessoal. A gente já está chegando. E esse videozinho aqui é de uma escavação anterior que o Lorenzo fez. Olha só que bacana! Naquela época que ainda tinha que usar máscara. Mas a de hoje, vocês vão ver que bacana! E começou a escavação. Vocês vão ver que fósseis incríveis que o Lorenzo e a turminha aqui acharam. Achei um osso! Achei um osso! O primeiro osso aqui sendo descoberto. Que bacana! No finalzinho eu vou colocar ali a foto dele para vocês verem. E aqui mais um osso. Estamos achando. E vocês vão ver que demais! Olha os ossos que foram achados. E essa boca está azul assim, ó. Por conta disso. Daqui, mostra a língua. De picolé. Aqui dentro do museu também tem essa lojinha. Olha que incrível! Com muitas coisas de dinossauro. É uma loja só de dinossauros. E a gente comprou várias coisas para vocês verem. E aqui eu estou mostrando aqui bem rapidinho para vocês relembrarem do nosso primeiro vídeo que a gente fez aqui no Museu dos Dinossauros. O Museu dos Dinossauros fica na cidade de Belo Horizonte. Ele é da PUC Minas. Fiz alguns cortes nesse vídeo. Coloquei na câmera bem rápida para dar tempo de vocês verem tudo porque já está no finalzinho. Música Música Se você gostou desse vídeo da nossa visita ao Museu dos Dinossauros mostrando a lojinha para muitos dinossauros de brinquedos deixe seu like, comente e compartilhe. E se você ainda não é inscrito inscreva-se no DimaGreplay que é só apertar esse picãozinho aqui embaixo. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.